Luana Piovani aqui pra vocês, fazendo o quê? Vindo dar um conselho amoroso. Porque o pessoal do I gostou da ideia. Então eu tô aqui, com as perguntinhas na mão, e vou responder, ouvir os causos e opinar. Afinal de contas, sou uma mulher vivida, corajosa e analisada. Ricardo, estou apaixonado pelo meu melhor amigo. E ele não é gay. Não quero perder a amizade, mas não sei o que fazer. É normal a gente se apaixonar pelo melhor amigo. Porque ele é um cara que é muito legal e que tá te, sei lá, trazendo confiança, te trazendo bem-estar, e daí você misturou as coisas. Se no caso, você fala, não, 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 tô apaixonado mesmo. Aí eu sugiro que você vá vivendo, talvez, um pouquinho e a dorzinha de você racionalizar que se você gosta tanto dessa pessoa que você não quer perder a convivência dela, você tem que entender que ela não vai se relacionar com você. E que o mais inteligente é você usufruir da amizade dela. A gente consegue desfazer. A gente já tomou tanto pé na bunda nessa vida, não é? Luísa, descobri que meu pai tem uma segunda família. Minha mãe não sabe. Ela vive pra ele. Devo contar? Putz. Cara, vou te dizer, eu jamais conseguiria viver com essa mentira. Eu adoeceria. Porque é injusto, né, quando a outra pessoa não faz parte do combinado. Mas se prepara, você vai ser suporte pra sua mãe. Ela vai passar por um período de luto. Difícil. Mas é isso. Daí é melhor que ela vai gastar o tempo dela se esforçando por alguém que vale a pena mais do que ninguém. Ela própria. Vamos pra Sandra. Estou apaixonada pelo namorado da minha filha. Me sinto culpada, não sei o que fazer. Muda de casa, procura um psiquiatra, procura terapia e deixa sua filha cuidar da porra da vida dela, né, mamãe? E deixa sua filha cuidar da vida dela.